Olá meus amores, tudo bem com vocês? Ai, já estava com muita saudade de gravar vídeo para vocês E hoje eu vim mostrar para vocês o meu cantinho de maquiagem E junto com ele, a minha coleção de makes, tá bom? Eu espero que vocês gostem E eu não sei como vai ficar a imagem Porque eu estou com uma câmera nova Eu estou sem gravar vídeos há 3 semanas, né? Sem postar vídeo aqui Por causa da câmera Então agora eu estou com uma nova E eu espero que a imagem esteja melhor para vocês, tá bom? Então aqui, né? É a parte de cima Do meu cantinho de makes, tá? Aff, falo muito tá, né? Vou me policiar em não falar tanto tá Então, se vocês querem conferir o meu cantinho de make É só continuar assistindo este vídeo E vim comigo! Antes de tudo Eu quero agradecer a você que está me assistindo Se você é novo aqui no canal Seja bem-vindo Obrigado pela sua inscrição, pelo seu gostei E também pela sua visualização, tá bom? E você que já me acompanha há bastante tempo Agradeço também de todo o coração Um grande beijo, meus amores Hoje eu não irei aparecer no vídeo Só será o meu cantinho Então vamos lá É uma estante qualquer, tá gente? Não é uma penteadeira Porque ainda vai acontecer reformas aqui em casa Então, com certeza eu vou ter a minha penteadeira E quando eu tiver ela Eu vou mostrar para vocês, tá bom? Eu vou começar aqui Vou sentar aqui na cama Aqui embaixo tem algumas caixas Uns cadernos aqui Tem um estabilizador ali Tem outra caixa lá atrás Que eu guardo nessas séries Vocês estão vendo bastante saco, né? Esse saco daqui Estão com coisas que eu vou gravar vídeo em breve De material Material de... Do meu curso de maquiadora, não De penteados Presentes Ah, tem outras coisas lá embaixo Só que não vai dar para mostrar, tá? Comprinhas Recebidos também Acho que recebidos está aqui em cima Mas então, aqui embaixo é isso Tem alguns DVDs aqui Tem uma necessaire Aí o saco não quer ficar aqui É... Tem alguma... É... Tem alguma não Tem uma necessaire aqui Vazia Aqui Tem DVDs da Ivete Sangalo Para quem não sabe Eu sou fã da Ivete, tá? Há quatro anos E aqui são os meus DVDs originais dela Tem dois CDs aqui Estabilizador Uma caixa que eu uso para gravar vídeo Alguns livros de maquiagem Penteado Da escola também Aqui tem uma necessaire Aqui tem... Um saco de americano Não sei para que isso está fazendo aqui Aqui tem uma caixa que está com os recebidos Essa daqui não tem nada Mas eu deixei aqui Tem uma carta aqui Aqui é a de da minha mãe Aqui é besteira Aqui é a caixa do meu notebook E aqui em cima fica o meu notebook, tá? Mas ele está na sala agora Por isso que não está aqui E vamos para a melhor parte Que é aqui em cima Então a visão assim de frente É desse jeito, tá bom? Aqui é da Ivete Isso é um esqueze Esquize, não sei como fala É da Ivete Que é meu porta-óculos Tem um cílio esportiço aqui Carregador da minha outra câmera Que quebrou Mas eu vou consertar ela Porque serve Eu vou tirar daqui Porque eu vou ter que colocar Algumas coisas aqui em cima Aqui tem um gaveteiro Que aqui eu guardo Brincos meus E aqui embaixo é da minha mãe Aqui em cima tem uma vasilhinha Que eu botei esse papel aí Isso é um papel de presente Aqui Coloquei também Coloquei também Uma caixa que está aqui atrás E nisso aqui Que é uns brinquinhos Está vendo? Coloquei Então aqui tem caneta Tesoura Tem uma lixa Marcador de texto Peloto Enfim Deixo aqui em cima Aqui não é nada Aqui não é nada demais Isso daqui É um porta-perfume Que a minha irmã de São Paulo Me deu Tem um espelho Que eu uso para gravar Um meus vídeos E aqui no centro Tem um porta-acrílico Com capacidade para 12 batons Não tem um ali Porque eu coloquei ele lá embaixo Para gravar um vídeo Então agora eu vou chegar mais perto Para que vocês vejam Então aqui tem batom Da quem disse Brenice Do Avon Da Do Do Avon também Colo Trend Pop Love É o Dora Da Kiko Que é muito chique Esse batom Você aperta aqui em cima E ele sai aqui embaixo Tá? Tem também Esse da Vult Aqui fica um pendrive Que nada a ver, né? Tem uma fita métrica aqui, gente Sim, nessa caixinha Ela não fica vazia Ela fica com escova Pint Mas também eu coloquei lá embaixo Porque algumas escovas e pints Foram do material de penteado Então por isso que eu coloquei lá embaixo Tirei daqui Aqui do lado tem um Um de soro É Com o nariz Aqui atrás tem produtos de limpeza Tem tônico Da Dylos Tem um fluido de limpeza da Dylos Uma destrigente do Avon Um demaquilante da área dos olhos Do Avon também E aqui é um sabonete Um gel de limpeza da Eudora Neo Essences Aqui fica o meu borrifador da Marcombone Rosinha Vou tirar ele aqui Logo em seguida tem aqui vários vasinhos rosa Esse primeiro eu guardo cotonete O segundo é algodão normal Mas só tem uma bolinha aqui E o último são amostrinhas A esponja Perfume miniatura Amostra de perfume E esponjinhas de maquiagem Tá bom Aqui tem um Os discos de algodão da Rica Que eu tô gostando bastante Desodorante E aqui dentro tem dois Esmaltes da Da Essence Se eu não me engano Aqui veio Isso daqui Mas aí eu tirei né Pra enfeitar Então aqui atrás Só tem isso mesmo Tá Eu amei esses vasinhos De vidro Minha mãe não usava Eu aproveitei que era rosa E eu amo rosa Então deixei aqui Aqui é um negócio de faculdade Que são algumas revistas da Ivete É isso Tem aqui o gaveteiro Mas eu vou mostrar por último Essa parte daqui tá Então vamos pra cá Nessa parte de cá Eu tiro o espelho pra vocês verem Vocês estão vendo que é um compartimento É uma tampa de Caixa de sapato mesmo Aí eu coloquei ali Pra colocar esses produtinhos Tem um perfume Água Água não Água E brisos Da Duavon Em vez de sangá-lo Tem um protetor Aqui da Epsol Tem um Um creme depilatório Da Duavon Também né Tem aqui Um demaquilante Da Colos Lá embaixo Tem um perfume Da Barbie Curativos Bandete Como vocês queiram chamar Tem um creme Aqui da Natura Todo dia Corporal O creme para cabelo Da Afrovida Tem aqui um demaquilante Da Mary Kay Ai meu Deus Estou derrubando tudo Tem aqui um kit de lábios de seda Da Mary Kay Vou testar e vou fazer resenha dos produtinhos para vocês Tem uma base aqui também da Mary Kay Que é na cor Da cor dessa base É bronze 07 Bronze 7 Não é a minha cor Tá Mas é porque eu estou montando meu kit de maquiadora Então preciso ter vários tons Para todos os tipos de pele Então aqui praticamente só é isso mesmo Se eu não me engano É só isso É assim Vamos para a parte de cá Tirar o espelho Tirar esse vasinho aqui também Tem esse gaveteiro aí Com três compartimentos Como vocês podem ver O primeiro O primeiro não O último Ai desculpa Aqui está cheio O último tem Bases Compacto Blanche Blanche corretivo E só As marcas são NYX Fenza Colos Toque de natureza Vult Safira Yves Beauty Maybelline Fenza Avon Essence Intense Acho que aqui é Kiko Kiko Só isso É Então São blushes Pós Nada de mais Na segunda gaveta Né A do meio São paletas de sombras Vou colocar aqui em cima Tem duas Tem duas da Fenza Tem quinteto da Vult Tem esse daqui Que é um susteto Da Catrice Dua da Max Love Dua da Max Love Trios da Intense Dua É Individual De Sombra individual Da Vult Uma da Quem disse Berenice Duas aqui Da Eldora Soul Colo Chugur Acho que tem uma Aqui embaixo Tem uma Essa daqui Não Tem essa aqui Então De sombras São Essas Quer dizer Tem mais Mas algumas São recebidas Eu vou mostrar Em outro vídeo Para vocês Então Fiquem ligadinhas Tá bom Para não perder Todas as makes Que eu tenho Que eu vou mostrar Aqui em vídeo Na primeira gaveta São pincéis Praticamente Algumas coisas Como esponja Pincéis Pequeno Que vem Nas paletinhas Tem esse kit Aqui da Macrylan Que é travel Kit viagem Então Eu tenho que separar Aqui nessa gaveta Esse lado de cá Com pincéis Para rosto E o de cá De olhos Só que Vocês já viram Que foi uma bagunça Mas dá para visualizar Aqui é rosto Aqui é olhos E aqui no meio Tem um compartimento Que eu guardo Pincéis Tem um apontador Que não serve para nada Mas Eu deixo aí Então no meu gaveteiro Que eu tenho que comprar outro Porque não está cabendo mais As maquiagens Vocês podem ver Que estão abertas Não cabe mais nada Aqui Depois eu guardo Isso aqui Aqui em cima Tem um prime Tem isso aqui Que não é um chaveiro Pode ser também Mas é um pendrive Ganhei da Finsa Oh da Finsa Oh meu Deus Estou falando errado Da Finsa não Gente Da TPM de ofertas Tem um creme de imãs Que eu ganhei no sorteio Tem alguns Prendedores aqui Tem uma escova de dente Tem um cotonete Que eu não sei o que está fazendo aqui Eu deveria estar No lixo Tem esse Outro Porta acrílico Tem aquele Que tem batons Que eu uso mais E esse daqui Que tem os batons E outras coisinhas Que eu uso de menos Esse daqui está aqui Porque eu Estou tentando usar Porque Vai vencer Acho que vai vencer Nesse mês de junho Aqui são mini batons Da Yves Rocher Aqui é um Carmex É gloss Aqui são batons Da Finsa Que eu acho A embalagem Super linda Mas eu não uso muito Eu não gosto muito Do cheiro deles Aqui tem Um papelzinho Da Mary Kay Aqui atrás Tem uns cartões E aqui atrás Também tem Esses bonequinhos Aqui Está vendo E essa caixinha Aqui Que é de sabonetes Da Natura Que eu Coloquei aqui Carpei Carpei Que fala Enfim Coloquei esse papel Aqui com esses Coraçãozinhos E aqui tem Máscara Lápis de ouro De boca De sobrancelha Curvex Cola para cílios Jumbo Deixa eu ver O que mais Acho que só é isso Viu gente Lápis preto Marrom Branco Daneado líquido Lápis colorido Da Capricho E é isso Que tem aqui dentro Só é isso mesmo Tá bom meus amores Então vou colocar Aqui de volta Então é isso Que tem Aqui né Que tem na minha coleção Que eu não considero Uma coleção de maquiagens A maioria Para o meu uso Pode ser que daqui Para a fim Seja uma coleção Eu não sei Mas também vai ser Para uso profissional E uma pessoa Que não Não quer seguir Uma carreira Profissional de maquiadora Não precisa também Ter tantas maquiagens Né Então esse é o meu cantinho É bem simples Mas eu gostei Gostei de fazer Assim Queria muito fazer Para vocês Porque eu gosto De assistir Estes tipos de vídeo E eu acho Que vocês também Vão gostar E é isso Meus amores Me digam O que acharam Da nova câmera Se não tiver Muita diferença Eu creio Que tem uma Grande diferença Da outra Mas enfim Essa aqui Vai ficar me ajudando Nos próximos vídeos Então se você gostou Não esquece De clicar em gostei Para me ajudar Na divulgação Se você ainda Não é inscrito É só se inscrever E até o próximo vídeo Meus amores Um grande beijo E fiquem com Deus Tchau Tchau